Atenção, teve um acidente agora há pouco no centro de Londrina, foi um capotamento, atenção aí, olha o jeito que ficou o carro. Esse capotamento foi bem ali na rua, professor João Cândido, área central da nossa cidade, e deixou uma pessoa ferida. A Camila, Camila Porto, de 27 anos de idade, graças a Deus, não aconteceu nada de grave com ela, estava consciente, orientada, mas quando se trata de capotamento ainda no centro da cidade, ela demandou toda uma preocupação por parte do Corpo de Bombeiros, o tenente, teve lá também o tenente Rai, junto com a equipe do CIAT, o pessoal da CMTU também, para orientar o trânsito, né? Batida forte realmente, mas graças a Deus nada de grave. Um momento aí que o pessoal, alguns populares, estavam inclusive ajudando o pessoal do Corpo de Bombeiros e também os agentes da CMTU a destombar ali o carro. Professor João Cândido, centro da cidade de Londrina, onde esse capotamento foi registrado. Repito, graças a Deus nada de grave com a Camila Porto, de 27 anos de idade, mas ela precisou de atendimento por parte do Corpo de Bombeiros.